O desinvestimento na ferrovia em Portugal é uma tragédia nacional. Há setores nos quais Portugal partiu com atraso. Há setores nos quais Portugal, na Europa, correu mais devagar do que outros Estados-membros ou outros países do nosso continente. Mas no setor da ferrovia não partimos com atraso, não corremos mais devagar, decidimos correr para trás, desinvestir onde já tínhamos rede ferroviária. E isso faz com que num continente, que é provavelmente o continente mais rico em cultura ferroviária, onde há mais inovação no mundo, Portugal seja um caso à parte. Hoje temos em discussão vários projetos sobre a questão da ferrovia, sobre a questão dos direitos dos trabalhadores, sobre a questão dos direitos dos consumidores. Uma parte deles incidem sobre as greves e o que fazer quando há greves na ferrovia, ou seja, tomando medidas à posteriori. Nenhum deles incide acerca daquilo que se deve fazer para que haja menos greves, ou seja, para que haja uma concórdia maior entre trabalhadores e administração. Esse projeto aqui, esse papel é desempenhado pelo projeto do LIVRE. Em muitos países da União Europeia, a participação de trabalhadores nos conselhos de administração de empresas privadas de um determinado tamanho ou de empresas públicas é obrigatória por lei ou é uma prática corrente. Assim é na Alemanha, na França ou nos países escandinavos. Ouvimos aqui, recentemente, o Ministro da Economia dizer da bancada do Governo que achava até que os países onde o capitalismo funcionava melhor eram aqueles nos quais os trabalhadores estavam representados. Isto é facto até fora da União Europeia. Na Suíça, por exemplo, onde a lei não obriga a participação de trabalhadores nos conselhos de administração, os trabalhadores estão no Conselho de Administração da empresa ferroviária. E trata-se de um dos países que tem das melhores ferrovias do continente. Por isso, apelo ao apoio de todos os partidos representados nesta Câmara ao projeto de lei nº 695 do LIVRE, que introduz representantes da Comissão de Trabalhadores nos Conselhos de Administração de Infraestruturas de Portugal e dos Comboios de Portugal, vulgo CP. Não nos permitirá recuperar o atraso ou aquilo que desfizemos na ferrovia nas últimas décadas. Mas do ponto de vista da organização e da concórdia entre administradores e trabalhadores, aproximar-nos-á do que são os melhores caminhos trilhares na Europa. Muito obrigado.